Você teve que fazer muitos procedimentos, assim, de cirurgia, algumas coisas assim, ou não? Então, quando o criança, quando o novinha, ainda recém-nascida, na época que eles estavam me estudando, eu fiz cinco cirurgias nos olhos, né, pra reconstrução das pálpebras. Tanto que eu acho que ainda vou fazer mais umas duas, pra reconstruir a pálpebra desse olho. E já fiz mais de 30 na boca. Porque, por conta da minha síndrome, eu tenho a minha gengiva muito fibrosa. Ou seja, ela é muito dura. E a minha gengiva, ela cresce. Ah, entendi. Então, tipo, se eu deixar, eu fico banguela. Entendi. Então, tipo, eu tenho que sempre estar tirando. Tanto que, pra você ter noção, eu fui ter dente, dente mesmo, com seis anos de idade. Porque, tipo, eu tinha o dente, porém a gengiva cobria. É normal, a gengiva é que cobria. Exatamente. Então, tipo, eu tive que fazer vários procedimentos. É que hoje ela demora mais pra crescer. Hoje eu faço, em média, uma vez por ano. Tá. Nessa cirurgia. Mas, quando eu era criança, a cada três meses eu tava fazendo. Então, tipo, cada três meses tomando um monte de anestesia. Anestesia, porque gengiva fibrosa, anestesia, não pega. Né? Então, não podia tomar anestesia geral. Porque eu tenho um problema com anestesia geral, meu coração para. Entendi. Então, era na raça. Só era na raça ou você ficava sem dente. Tá. Não tinha muita escolha. Então, tipo, além de você passar tudo que eu passava na infância. Com preconceito, de professor, de coleguinha, de gente da família até. Tem que passar por essas coisas. Toda semana tá sendo monitorada de cima a baixo. Pra ver se tem alguma coisa no seu corpo. Sendo cortada, sendo estudada. Sendo virada de ponta cabeça. Então, tipo, acho que era algo demais pra uma criança só, sabe? E esse processo de ter que frequentar o hospital e com frequência, ele durou até quando? Continua. Porém, quando eu era criança, era toda semana eu era no hospital. Hoje, como eu já tô macacaveia, então, a cada um ano, geralmente, eu faço as minhas consultas de rotina, né? Como todo adulto tem que fazer. Aí eu passo em oftalmo, psicólogo, odonto, dermato. Passo em tudo, né? Pra eles me revisarem, pra ver se precisa fazer alguma coisa, pra ver se tá tudo bem com a minha saúde. Mas todo ano eu ainda passo, eu ainda tenho essa... E é tudo sempre normal? Existe algum risco? Você fala do coração, mas... Não. Coração é porque... Coração teria em qualquer pessoa, assim, né? Sim, é que quando eu tomei a primeira anestesia, eu tomei com 14 dias de vida. Ou até menos, não lembra. Quer dizer, não lembra mesmo, né? É o que me contam. Eu tô um pouco assustado. Eu lembro quando eu tinha 14 dias, falando que... Ser humano é evoluído demais pra mim.